Deus entra na tenda de Abraão e diz assim, cadê tua mulher? Como é que alguém que chegou que eu nem conheço, veio três pessoas que entram na minha tenda e eu não conheço e o cara vem perguntando pela minha mulher, como é que é isso? Eu não sei quem vai pegar. Só que Abraão só ouvia Deus. A quanto velho alguém diga, Abraão só ouvia Deus. Só que Abraão está no meio do deserto. E ele vê vindo do meio do deserto três homens, que ele não sabe de onde veio. A roupa não define de qual origem é. Só que vem três. Aí o que ele diz? Mulher, eu sei quem é que veio. Eu só conhecia de ouvir. Mas eu sei. Ô, 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 manda, cadê os servos? Prepara manteiga. Prepara bolo. Prepara trigo. Prepara leite. Prepara. Não, não. Mas mata um boi também. Mata um cevado. Prepara um maquete. Eu preciso dar uma oferta pra ele. Aí está escrito. Está escrito. Os anjos do Senhor. Porque o anjo aqui é Deus. Ele está acompanhado de dois que daqui a pouco vão aterrorizar Sodoma e Gomorra. Mas quem está ali é Deus. Aí está escrito. E comendo. Porque ele não só recebe a oferta. Ele consome a oferta. Quando Deus come. Abraão não convidou. Ele entrou. Cadê Sara? Tua mulher. Sara está atrás da cortina. Oh, Abraão. Tua mulher. Dará luz a um filho. No tempo determinado. Aí Sara está atrás da cortina assim. Mas eu não sei quem é que vai pegar esse pormenor. Sara não está rindo do anjo. Sara não está rindo da palavra de Deus. Está escrito assim. E Sara riu-se. Ela está rindo de si mesma. O anjo disse. Vai gerar. E ela está dizendo. Sou velha. O anjo disse. Vai nascer. E ela está dizendo. Eu sou estéreo. Ela está olhando para a sua realidade. E está dizendo. É impossível. É igual você. Quando Deus diz. Vou abrir a porta. Tu diz. Não tenho dinheiro. Quando Deus diz. Eu vou dar. E você diz. Não tenho estrutura. Deus diz. Vou levantar. E tu diz. Não sei falar. Eu não passo de uma criança. Quando Deus diz. Eu vou te entregar. E tu diz. Eu não tenho recurso. Só que para tu saber. Que é Deus que está falando. O anjo não viu. Mas Deus sobe. E disse. Está rindo de que Sara. Assim diz o Senhor. Porventura. Haveria. Alguma coisa. Impossível. 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 É para alguém que tem mão para levantar. E boca para da glória. Assim diz o Senhor. Nesta manhã. O Deus das causas impossíveis. Ele vai dar um ponto final. Para a tua esterilidade. Assim diz o Senhor. Antes que nosso meu evento termine. Tu vai abraçar. O teu milagre.